Estar nesse lugar é como estar em contato com a evolução. Ele te conduz, te encoraja a perguntar, faz você querer ir mais longe e alcançar suas próprias escolhas. Este lugar evolui com você. Vestibular Unipê 2015. Inscreva-se e estude no maior e melhor complexo universitário privado da Paraíba. Unipê. Por você. Pelo mundo. Unipê.